é assim mesmo normal pronto aí ó toque de motoqueiro falou leônidas é nóis Amei nossa vai dar tudo certo Que delícia que vontade de ir embora E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O farol tá verde, não, tá vermelho, ó. Olha como me engana. Pra quem tá vendo essa avenida aqui, ela não tem nada a ver com São Paulo. É que aqui é uma região mais ou menos nobre, né, que fala. Olha os prédios lá. É bonito, né? Mas, por exemplo, a gente saiu lá da Zona Sul. Por que que não faz um negócio desse lá que passa tanta gente, né, o tempo todo? Agora, olha aqui, o tanto de gente que passa, ó. Não tem, velho. Então, infelizmente, algumas coisas são só pra Elite mesmo. E a gente já sabe, né? Só que tem que mostrar. Só que tem que mostrar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.